Olá, tudo bem com você? Eu quero falar para você da JBL Link 20. Gente, essa caixa de som é um baita de um espetáculo. Inclusive, eu também fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil para esse modelo. E eu estou deixando um link de referência para vocês aqui na descrição. Se você quiser, é só você acessar o primeiro link da descrição, conferir a ficha técnica dela, conferir todos os detalhes, conferir todas as informações e, se você garantir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, tudo o que ela está sendo para você. Isso vai ser muito bacana e você opinando aqui embaixo também, você vai ajudar outras pessoas que estão aqui acessando o canal e querendo saber um pouquinho mais sobre a JBL Link 20, tá bom? Então, deixa a sua opinião livremente aqui nos comentários. Bom, o primeiro ponto que impressiona muito, muito mesmo, é o tempo de duração de reprodução de músicas. Você tem até 10 horas, pessoal. Outro fator é a potência de saída do som. Você tem um WRMS, né? De duas vezes 10, é um som muito potente, com uma definição simplesmente fantástica e especial. Quem já teve uma caixinha de som da JBL, quem utiliza a JBL, sabe o nível de qualidade que ela coloca nos seus produtos. E se você já tem uma JBL, comenta. Comenta aqui embaixo porque vai ser muito legal você estarem ajudando outras pessoas também com a opinião de vocês. A versão do Bluetooth dela é de 4.2. Ela tem desligamento automático. Então, se não estiver tocando nada, se você não estiver com o som ligado por bastante tempo, ela vai desligar automaticamente para poder poupar a sua bateria. Você também tem um Bluetooth nela. Você também tem o Chromecast entrega integrado, né, nela, para você poder utilizar. Você tem um Google Assistente. Você pode dizer, ok, Google, e ela vai te responder. Então, você vai conseguir utilizar isso de uma maneira bem tranquila, assim como você faz no seu smartphone. Você vai conseguir utilizar o Google Assistente. Você também tem um suporte multi-room, que seria a conexão com outras caixas desse modelo. Ela é a prova d'água. E você também tem um suporte Wi-Fi. Gente, não tem nem o que dizer. É um modelo simplesmente sensacional para você ter, ou para você presentear alguém que você gosta muito. E é isso, tá bom? A construção é maravilhosa. É um modelo de áudio incrível. Super tecnológica. Assim, não tem nem o que dizer, pessoal. É muito top. Quem conhece a JBL, sabe da junção com a Harman Kardon, não sabe o nível de qualidade do áudio. Os caras são especialistas, sabe? Não tem nem o que dizer. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Eu convido você para se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, beleza? Então, a gente se vê. Até o próximo vídeo. E até mais, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.